Música Vasco escala o garoto dinamite Com esta manchete de um jornal carioca, Roberto foi chamado de dinamite pela primeira vez Mas o apelido só ficaria consagrado seis dias depois, quando outra manchete do mesmo diário estampava Garoto Dinamite explodiu O próprio Roberto explica como o apelido pegou A partida entre Vasco e Internacional, foi a primeira vez que eu joguei pelo Vasco da Gama na equipe principal E naquela oportunidade eu marquei um gol muito bonito, com um chute bastante forte E de lá pra cá ficou o Roberto Dinamite Roberto Dinamite explode a galera mascaína no Maracanã É, mas as jogadas dele não eram apenas explosivas Tinha gol de falta De cabeça E de classe, muita classe E assim, sem economizar na vocação de artilheiro Dinamite se tornou o maior goleador de todos os campeonatos brasileiros Com 190 gols E também, o maior goleador do Vasco, balançando as redes 708 vezes pelo time da colina Em 93, encerrou a carreira com a invejável marca de 754 gols A esta altura, o nome daquele garoto Dinamite já estava marcado pra sempre na história do clube de regatas Vasco da Gama Roberto Dinamite Roberto Dinamite Sempre Roberto Dinamite E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti